Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sexta sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 22 minutos, encerrou-se às 17 horas e 26 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, Senhora Deputada Célia Jordão, Senhor Deputado Valdeque, Senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Ontem, tivemos aqui, em plenário, extensas discussões precedidas de uma reunião de colégio de líderes, onde tentou-se acordo para derrubar alguns vetos. Infelizmente, este acordo não atingiu alguns vetos que consideramos essenciais, mas que voltarão à pauta no mês de novembro, pós conclusão do processo eleitoral, para afastar das discussões questões políticos eleitorais e a termos só e somente as questões político-administrativas. Dito isso, senhora presidente, ontem, derrubamos o veto de um projeto de lei que eu fui autor, com o deputado Valdeck, com o deputado Carlos Mink, com a deputada Marta Rocha, que foi autorizando o Poder Executivo a alterar toda a estruturação e, principalmente, o processo de seleção dos conselheiros das agências reguladoras. E este projeto de lei já tinha se transformado em lei, era determinativo, mas o governador Cassado, antes de acontecer tal fato, entrou no Tribunal de Justiça alegando o vício de iniciativa da matéria e a matéria foi considerada inconstitucional. Então, agora, retornamos com a proposta dele ser autorizativo. O governador em exercício, Cláudio Castro, que era vice do Wilson Witzel, seguiu a mesma orientação do Wilson Witzel, mesmo sendo autorizativo, vetou. E ontem foi derrubado o veto. Então, fica pronto na mesa deste governador ou de algum outro que venha sucedê-lo uma diretriz importante a favor da diminuição dos custos, a favor do equilíbrio institucional e, principalmente, a favor da autonomia que têm que ter as agências reguladoras, principalmente tendo um processo de seleção dos seus conselheiros, que passe por uma seleção e não por quem indique. Recentemente, teve conselheiro que teve seu mandato retirado porque tinha os problemas de caráter éticos na justiça. Isso temos visto, porque esse processo de quem indica não nos serve. Então, ficará na mão para o ano que vem um projeto de transparência, redução de custos a favor da ética e da independência das agências reguladoras. Então, essa é a primeira questão. Em relação a pessoal, e esse é o ponto central, deputado Assélio Jordão, aqui da nossa fala, praticamente não tivemos quase avanços. Vamos uma coisinha ali, uma coisinha atual, autorizativa, sem caráter de mexer em despesas. Meramente autorizativa, autorizativa, que é o talante do governador e decente se vai querer aplicar e quando. Até porque não tem prazo em projeto autorizativo. Mas os projetos que tinham mais corpo e que implicam em aumentos pequenos de despesas, deputado Valdeck, como o do Previ Banerja, isto é, dos antigos aposentados do Banerja, que não optaram por ficar no Previ e foram para o INSS e sacaram aquilo que tinham depositado. E hoje estão em uma dificuldade horrorosa, com salários vis. Na média, todos têm mais de 72 anos. E esse projeto de lei, que nós transformamos em lei e foi vetado, já está ocorrendo na casa desde 2020. Seguidamente, é retirada de pauta, porque não há acordo. Na última passagem aqui em plenário, o plenário determinou que nós fizessemos um cadastro, porque o governo dizia que teriam mais de 5 mil que fariam essa opção de retornar para ficar na Previdência do Estado e só podia dirimir dúvida com o cadastro. E fizemos esse cadastro. Abrimos canal da internet, demorou. Há quatro pastas dessa altura. Só tem condições mínimas de quererem, nesse momento, devolver os recursos para ir para o sistema mais generoso, 766 pessoas. Isso daria um gasto anual na ordem de uns 52 milhões de reais, segundo cálculos escritos pela Secretaria de Estado de Fazenda. Mas, para o governo, isso é um caminhão de dinheiro. Não é um caminhão de dinheiro. Isto impacta. É um discurso. E o regime? E o sistema previdenciário? Sim. Dois decretos do governador, que define a alíquota do ICMS, máximo em 18%, já deu, e vai dar, segundo os cálculos da Fazenda, um prejuízo na nossa arrecadação de mais de 6 bilhões de reais. Não estou falando milhões, não. Estou falando bilhões de reais. E o governador implantou isso para o decreto. E, mais recentemente, um segundo decreto, reduzindo a alíquota dos atacadistas, deputado Valdeiro, de 12% para 9%, também por decreto. Ainda nem consegui apurar o tamanho dessa pancada. Mas que será mais de 50 milhões por ano, eu tenho quase certeza. Então, quando é para fazer benesses, vislumbrando situações políticas eleitorais significativas, essas benesses são feitas. Quando é para qualificar, fazer justiça, como foi o caso dos funcionários, ex-funcionários do Banerj, aí o governador se omite ou orienta os seus secretários para vetarem a matéria e orienta os seus seguidores, que nessa casa é a maioria absoluta. Eu sempre computo, deputado Valdeck, que em 70 deputados nós temos uns 20 que se aliam como oposição e outros 50 que se aliam como base do governo. Então, fica difícil a condução e se fazer justiça em relação a esses temas. Mas eu queria deixar as questões assinaladas e, para concluir, senhora presidente, hoje tem três emendas constitucionais em pauta. Uma delas, deputado Valdeck, o senhor é coautor comigo, com a deputada Marta Rocha, deputado Heliomar Coelho e, desrespeito, e André Siciliano, e, desrespeito, a gente determinar para 2024, 2024, que o plano plurianual possa ser construído em cima de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social a ser construído em 2023. e este plano estratégico de desenvolvimento econômico e social a ser construído em 2023, se respalde, claro, em audiências públicas, chamando todas as partes representativas da sociedade, etc., etc., como manda o figurino, mas se respaldar e simular todas as políticas públicas possíveis, estratégias de desenvolvimento econômico, social, etc., etc., na matriz insumo-produto, que está sendo feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Rural, e o seu sólido banco de dados, incluído aí as notas fiscais e eletrônicas da Secretaria de Fazenda, que esse banco de dados está sendo construído também com a ajuda da Secretaria de Estado de Fazenda e o IBGE, que está com o seu censo na rua, que termina essa matriz, o banco de dados, fica concluído no final deste ano. Então, a emenda constitucional encadeia 22, 23 e 24. Porque, tendo um plano estratégico de Estado, senhora presidente, possivelmente os governadores vão deixar de dar tiro no escuro como fazem hoje. Cada um acha uma coisa. Parece que o Estado do Rio de Janeiro é terreno fértil para a achologia. Dituído, senhora presidente. E, passados meus dez minutos, eu encerro e agradeço. Próximo, morador inscrito, é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. senhora presidenta, deputada Tia Ju, deputadas e deputados, especialmente deputada Célia Jordão e deputado Luiz Paulo, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje e nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho da Alerje nas suas diferentes funções. Deputada Tia Ju, eu quero, de certa forma, dar sequência ao tema que já estava em debate aqui neste expediente inicial, porque justamente quero destacar alguns aspectos relacionados a esta ideia que persigo há alguns anos, de que o Rio de Janeiro precisa ser capaz de formular um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social que permita projetar e antecipar cenários, que permita de alguma maneira prospectar potencialidades de desenvolvimento econômico das diferentes regiões do Estado e, nesse sentido, a proposta de emenda constitucional que está na pauta da ordem do dia de hoje, da qual eu sou um dos autores, vai nessa direção. O que me chama a atenção e é o primeiro aspecto que eu quero aqui ressaltar é que esta é uma tarefa que cabe ao governo. Na verdade, eu tenho percebido aqui, ao longo dos últimos anos, que a Assembleia Legislativa acaba assumindo responsabilidades e papéis cansada de esperar diante da inépcia, inoperância, inatividade do governo estadual. Se não vejamos, cansados de esperar por uma medida que desse uma resposta de curtíssimo prazo ao aumento exponencial da extrema pobreza e da miséria, aqui na LERJ, deputado Tiaju, nós avançamos e votamos o programa Supera RJ. Cansados de esperar, cansados de esperar por uma iniciativa de planejamento estratégico da governança pública estadual, estamos hoje apresentando uma proposta de emenda à Constituição que trata da matéria, que trata do tema. Cansados de debater que é preciso entender melhor as matrizes desse desenvolvimento e entender melhor as relações entre demanda e consumo e a produção necessária para que essa demanda seja atendida, estamos aqui na LERJ, elaboramos essa matriz em sumo produto, que é um elemento fundamental para a construção de um projeto de desenvolvimento. Cansados de esperar que o governo pudesse ter uma iniciativa que não fosse meramente pictórica ou eleitoreira para diminuir as desigualdades crônicas que afetam, sobretudo, os territórios periféricos, as favelas, as áreas populares, aprovamos aqui na LERJ um plano de metas favela cidadã, um plano que institui uma agenda de desenvolvimento, cidadania e direitos nos territórios de favela. Estou dando aqui alguns exemplos que mostram como que a Assembleia Legislativa, e acho isso bom, acaba assumindo missões, responsabilidades, pautas, na ausência, na omissão, na incapacidade do governo do Estado. Posso citar outras. Cansados de esperar e de desconfiar que havia perdas significativas na arrecadação do Estado em relação às participações especiais do petróleo, e o governo estadual nada fazia, a Assembleia Legislativa instaurou uma CPI, da qual participei, que o Luiz Paulo presidiu, e que detectou, desde logo, problemas graves, como a ausência de estruturas de fiscalização para fiscalizar as empresas de petróleo que exploram petróleo no Rio de Janeiro. E elas mesmas faziam os cálculos das participações a pagar ao Estado e aos municípios, elas mesmas, raposas tomando conta dos galinheiros, é disso que se trata, e a CPI mostrou que os valores estavam sendo pagos a menor ao Estado e aos municípios, mostrou que a Agência Nacional do Petróleo dispunha de quatro fiscais em todo o território nacional para fiscalizar o cálculo das participações especiais, ou seja, iniciativas da Assembleia. E eu quero aproveitar também para falar sobre esse projeto, sobre essa proposta, na verdade, de emenda à Constituição sobre essa PEC, que institui como dispositivo constitucional, como mandamento constitucional, a obrigatoriedade que o plano plurianual seja elaborado em cada quadriênio com base num projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, falar que isso é importante, porque o Rio de Janeiro, deputada Tia Ju, não está vivendo esta situação de equilíbrio, não é uma espécie de antessala do céu, como o governador Cláudio Castro tem tentado expressar em sua propaganda eleitoral. Na verdade, não há nenhum elemento relevante de recuperação econômica no Estado, e o que explica a súbita capacidade de investimento do governo do Estado em período recente, não é um aumento grande no processo de industrialização, ao contrário, não é uma estratégia que deu certo em termos de desenvolvimento econômico e geração de empregos, não é isso. São dois elementos artificiais, pontuais, que nada tem a ver com a agenda do desenvolvimento. O primeiro deles, a venda da CEDAI, que permitiu que o governo do Estado embolsasse a bagatela de 22 milhões de reais e o governador começou a andar por aí como se fosse uma espécie de Silvio Santos, distribuindo cheques a prefeitos em troca de apoio eleitoral. Então, não há, primeiro, não há uma outra CEDAI a ser privatizada. Segundo, isto não tem a ver com a agenda de desenvolvimento. Vender ativos e, sobretudo, colocar a água como mercadoria e sob o controle do lucro e da rentabilidade, nada tem a ver com a agenda de desenvolvimento. E agora já começaram a aparecer situações de comunidades, de Aju, que passam a ter dificuldade de acesso à água porque não estão conseguindo garantir a tarifa social. Já começam a pipocar em toda a parte de vossa excelência e certamente já ouviu falar. E o segundo fator, que também nada tem a ver com a agenda do desenvolvimento, primeira venda na CEDAI, e o segundo, o ingresso no novo regime de recuperação fiscal, esse novo ciclo, que, na verdade, permite um alívio de caixa. Não há dinheiro novo injetado, as pessoas às vezes se enganam, e o governador, de maneira marota, marota, tenta fazer crer que isso está acontecendo. O regime de recuperação fiscal não injeta um centavo no Rio de Janeiro, um centavo sequer. Na verdade, o que o regime proporciona é que, transitoriamente, haja um alívio de caixa em função da suspensão do pagamento da dívida que o Estado tem com a União. Mas a dívida segue contando, e, portanto, o regime é uma espécie de bomba-relógio com efeito retardado em nove anos. Segue contando com correção monetária e com juros. Já falamos sobre isso aqui, da aberração de ter cobrança de juros por parte da União sobre Estados e Municípios. Mas, enfim, de qualquer maneira, essa PEC de hoje nos permite fazer esse debate, o que o governador Cláudio Castro apresenta como resultado do esforço de seu governo para equilibrar as contas públicas no Estado não tem nada a ver com algum projeto que tenha funcionado e que tenha organizado a agenda do desenvolvimento no Rio de Janeiro. Não. Tem a ver com a venda da CEDAI e a receita extraordinária de 22 bi e tem a ver com o fluxo de caixa favorecido pela desaúregime em função do fato de que deixa de sair dinheiro para pagar a dívida com a União e esse dinheiro é usado com outras coisas. Isso não tem a ver com o aumento do processo de industrialização, isso não tem a ver com um ciclo de pujança econômica que começou a acontecer. Nada disso. Absolutamente nada disso. Então, é muito importante falar essas coisas abertamente, porque isto sim que está sendo proposto nessa PEC é que pode, não por si só, não é a PEC que vai resolver, mas abrir uma perspectiva de que o Estado possa se planejar, possa imaginar cenários de desenvolvimento. Por exemplo, o que fazer para relançar, Tia Ju, o polo moveleiro na Baixada Fluminense? O que fazer para ampliar e dinamizar mais o setor metalmecânico no sul fluminense? Como resolver o drama da distribuição de energia elétrica para destravar, para desatar os nós que imperam o desenvolvimento do Noroeste, que é um importante polo papeleiro, por exemplo, ali em Pádua, ou na agricultura, ou no têxtil também? Como resolver os nós, os gargalos para deslanchar ainda mais o setor de moda íntima em Nova Friburgo, a produção de alimentos da agricultura familiar, de pequenos agricultores familiares em Teresópolis e região, no setor de moda praia em Cabo Frio? É disso que se trata, como planejar essa agenda, como relançar a indústria naval, Tia Ju? A indústria naval que nasceu aqui. Ou seja, não tem ainda uma agenda de desenvolvimento no Estado e a PEC propõe exatamente isso, propõe que o Estado passe a ter preocupações com uma pauta estruturante de desenvolvimento que seja a base sobre a qual o plano plurianual, que é uma peça quadrenal, possa, então, se estruturar, ser elaborado. falamos de um plano de desenvolvimento, Luiz Paulo, com vigência de oito anos. Não é isso? Com vigência de oito anos, de modo que possamos ter um planejamento de médio prazo, pelo menos. Não é uma coisa pontual, não é uma coisa, enfim, acidental, é algo que pode estruturar, efetivamente, um projeto de desenvolvimento no nosso Estado na ausência, na incompetência e na imobilidade do atual governo do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo orador, escrita, é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela TV Alerj, pelas redes sociais, nobre deputada Tia Ju, que ora preside esse expediente inicial. Hoje venho aqui com muita alegria a essa tribuna para falar de um tema muito importante para o meu município em Angra dos Reis, replicando, inclusive, a fala da minha amiga querida, deputada federal Soraya Santos, que ontem na Câmara Federal abordou o mesmo tema. Deixar aqui registrada a satisfação de ter recebido essa boa notícia de que o ministro Marcelo Sampaio, ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro, assinou com docas do Rio de Janeiro um termo de passagem do terreno aonde vai possibilitar a instalação da Marina São Bento, que é um sonho já de mais de 20 anos da população de Angra dos Reis. Esse investimento na construção e na instalação da Marina São Bento vai estar possibilitando a criação de novos empregos no município na ordem de cerca de 6 mil novos postos de oportunidade de empregos. E isso é muito importante justamente porque, como deputada estadual, desde o início do meu mandato, eu venho me dedicando muito ao desenvolvimento social e econômico de todo o Estado do Rio de Janeiro, especialmente naquelas atividades que dizem respeito à economia do mar. Lei que é de minha autoria e que promove, inclusive, o desenvolvimento de mais de 20 atividades produtivas atreladas a essa importante economia azul que é debatida no mundo inteiro e, inclusive, faz parte de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU que já estabeleceu que estamos vivendo na década dos oceanos. Então, falar de geração de emprego e renda é fundamental para uma população que está ávida por essa oportunidade e eu, na condição de ex-secretária de assistência social que fui por nove anos em Angra dos Reis, não me canso de afirmar que o maior e o melhor programa social que um gestor pode entregar à sua população é justamente a geração de emprego e oportunidade de geração de renda. Por isso, aqui, a minha alegria de estar ocupando essa tribuna na tarde de hoje para falar desse importante documento já publicado, inclusive, assinado pelo ministro Marcelo Sampaio, ministro de Infraestrutura, que com esse gesto ele cria uma nova esperança para a população de Angra dos Reis. Então, vai aqui a nossa saudação especial ao ministro Marcelo, há também a nossa querida deputada Soraya Santos, que teve um papel fundamental na condução desse documento lá na Câmara Federal, aqui também parabenizar a atuação da deputada Soraya Santos e também do nosso prefeito Fernando Jordão, grande gestor da cidade de Angra dos Reis, que também igualmente ao meu mandato persegue esta mesma questão da melhoria da oportunidade para a nossa população mais vulnerável, porque aquele pai que é chefe de família, a mulher que é chefe de família, nada mais quer do que trabalhar e através do seu salário digno poder administrar sua casa e educar os seus filhos. Então, eram essas as minhas palavras na tarde de hoje, porque também devemos aqui trazer boas notícias para a nossa população. Uma boa tarde a todos e a todas e um muito obrigado. não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos da sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. e aí e aí Obrigado.